E aí pessoal, beleza? Estamos de volta com o próximo vídeo, Twitch! Dessa vez eu vou ensinar a vocês como pegar seu loot da Prime Game, beleza? Ou você preferir seu presente, seu prêmio, para resgatar quando você é Prime, beleza? Bora lá? Hi Lorena! Retro Games é na Red Games. Compra, vende, conserta, jogos e muito mais. Links na descrição do vídeo. Então já na página aqui da Twitch, você clica aqui nesse símbolo parecendo uma coroa, né? Loot Prime, vamos lá. Vamos pegar o jogo, né? Beleza? Eu jogo Destiny. Vamos pegar lá o loot do Destiny. Deixa eu subir aqui. Opa, aqui. Destiny 2. Drop de pacotes exóticos, a bobina de Wardcliffe. Todo dia tem uma merda. Wardcliffe, beleza? Vamos lá resgatar. Prime Game. Opa, olha o que eu vou ganhar aqui. Drop de equipamento no jogo. Drop de pacote exótico, fogo de artifício. Artifício. Vamos resgatar. Beleza, vamos resgatar isso aqui. Conta Amazon. Ok. Vai para a Band. Beleza, então vamos vincular nossa conta, né? Na Twitch, na Band. É claro. Ok. Destiny Company. Pretende aceitar a sua conta. Ok. Vamos lá. Estamos aqui para resgatar tudo que tem direito. Vincular a sua conta já existente. Ok. Playstation. Ok. Playstation. Opa, nós encontramos. Vamos vincular a sua conta. Beleza, parceiro. Ok. Concluir o vínculo. Conexão efetuada. Quê? Continuar na Band. Vamos voltar aqui. Ok. Tem outra coisa para pegar também, não tem? Tem. Outro loot. Qual que vai ser o loot? Ok. Agora vamos pegar o drop de pacote exótico. Bobina de Wardcliffe. Ok. Vamos lá. Por favor, leia. Beleza. Vamos no borenão que eu já li. Bom, no dia de novo. É mentira! Vamos aprovar. Opa. Resgate da bobina. Moto. O que mais? Resgatar. Vamos resgatar. Concluir o resgate. Já resgatado. Ok. Vamos fechar. Vamos voltar aqui que não resgatou esse, hein? O fogo de artifício. Vamos lá resgatar também. Aquela primeira vez foi o cadastro, né? Ok. Cadê? Ok. Veja mais informações. Ah, agora sim. E aí, pessoal? Resgatado, beleza? É isso aí, pessoal. Muito simples. Fácil. E rápido pra você pegar seu loot. Beleza? No caso, eu peguei do Destiny 2. É isso aí, pessoal. Se você gostou do vídeo, dá joinha. Compartilhe, se inscreva no canal. É nóis, Alan. Tweet. De todo o povo brasileiro. Tweet. Obrigado.